Olha só, olha só, eu já quero a foto aqui do suspeito. Esse homem aí, uma mulher foi morta pelo ex-companheiro, tudo isso na frente da filha dela, uma menina de 13 anos. Esse homem tá foragido. Sobre o caso, eu vou falar agora com o delegado Alexandre César, diretamente de Jandaia. Boa noite, doutor. Como é que foi essa história? Boa tarde, Branquinho, boa tarde a todos os ouvintes da Cidade Alerta. Esse crime chocou toda a cidade de Jandaia, né? Esse casal, eles estavam juntos há muito tempo, passavam por um momento de dificuldade, de separação, e infelizmente ele resolveu teifar a vida dela com dois disparos. A filha, no caso, que presenciou tudo, é somente dela? Sim, ela possui quatro filhos somente dela, sendo que dois moram no mesmo lar com ela. Mas no momento do crime, uma filha de 13 anos estava na casa e presenciou todo o crime. Esse homem estava junto com ela há quanto tempo? Ele já tem histórico de violência? Olha, eles estavam, pelos relatos, eles estavam cerca de sete anos juntos. Não há relato de violência contra ela, né? De violência doméstica. E também, ele também, não há registros de antecedentes criminais. Mas a suspeita que recai sobre ele é forte? Sim, não há dúvida nenhuma. A autoria está definida. Nós já representamos pela prisão preventiva dele. Acredito que a justiça deve estar, no máximo, mais tardar até amanhã, deve estar avaliando esse pedido de prisão. E a gente espera que ele se apresente e contribua com a justiça. Quero a foto, quero a foto do suspeito, por favor. Se você que está assistindo agora, aqui é o Cidade Alerta, tiver qualquer informação sobre esse homem, qualquer pista que possa ajudar a polícia, ligue imediatamente no 197 da Polícia Civil. E para fazer contato diretamente com vocês aí em Jandai, qual que é o telefone, doutor? Pode usar meu celular pessoal, que é o 64996414197, qualquer horário. Muito obrigado, doutor Alexandre. Qualquer novidade aí sobre o caso, pode fazer o link aqui com a gente, Cidade Alerta, sempre de portas abertas para prestar esse serviço. E esse detalhe da filha ter presenciado o crime, é uma causa de aumento de pena, né? Que pode aumentar a pena desse feminicídio de um terço até a metade da pena. Tomara que vocês encontrem ele rapidamente e deem essa cadeia nele. Muito obrigado, doutor. Que isso, eu que agradeço. Um abraço.